Partimos em autocarro para Lisboa, rumo a Lisboa, partimos para ir buscar a nossa independência, a independência do Conselho de Vizela. Foi um dia intenso, estive na Assembleia da República, eu particularmente e acho com quase toda a certeza o único com uma bandeira do nosso Conselho, que representava e representa o nosso Conselho. E quando foi feita a votação, foi um momento muito emotivo, com gente a chorar de alegria, com gente a aplaudir, com gente que não acreditava que era verdade. Corremos todos para a baranda da Assembleia da República, onde vimos toda aquela multidão, daquela gente de Vizela, que merecidamente festejava o nosso Conselho, a nossa independência. Para mim, parabéns Vizela e a todo o povo de Vizelense, que são homens da nossa terra e temos que acompanhar sempre o nosso Conselho, porque o nosso Conselho é nosso, nós todos. Eu queria dar os parabéns a todo o povo de Vizelense, que foi defensor destas causas, a todos os movimentos que foram criados, como o Movimento da Pesada, o Senhor Manuel Campelos, que teve um papel importantíssimo neste desfecho. E eu, como enfiante, reconheço que isto foi uma causa não só dos Vizelenses, mas de todas as freguesias que incorporam no Conselho. Eu sou uma pessoa que basta mover os homens dos serviços de limpeza com um fato a dizer Vizela para ficar contente. Nós ritomos muito para termos um símbolo na lapela desses homens que trabalham na Câmara Municipal. Sempre tive muito respeito para eles todos e sabemos que Vizela tem que ter, de facto, pessoas nas mais diversas áreas do nosso município, para que o nosso município seja cada vez maior. E, como tal, a palavra Câmara de Vizela, para mim, diz muito. Sempre me disse muito, porque eu lutei muito para termos uma Câmara. Lutei muito para termos uma Assembleia Municipal. Lutei muito para termos este poder local. Por isso, eu só tenho que dar os parabéns a todos os Vizelenses que lutaram pela conquista, ou pela reconquista do seu Conselho e também por todos aqueles que, a seguir, marcaram presença para dar continuidade a essa luta. por todos aqueles que ainda estão ao serviço de Vizela, por aqueles que viram depois, porque esta luta vai continuar. Nós não podemos baixar os braços e dizer que criou-se o Conselho, acabou. Não. Os Vizelenses que lutaram têm que continuar a lutar pela sua terra, têm que continuar a lutar para que Vizela tenha as melhores condições, têm que ajudar aqueles que também se propõem a isso. Por isso, parabéns a todos, parabéns à nossa autarquia, parabéns aos Vizelenses, parabéns à Vizela. Música